Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Márcio Viana aqui no canal Karatê Shotokan Tradicionando Terói, mais uma vez, trazendo aí mais um vídeo comprometido, toda semana tem vídeo aqui no canal, ok? E hoje nós vamos assistindo um vídeo aí com uma demonstração de joelhada no Karatê. Karatê é uma arte com diversidade de golpes, muita coisa, chute frontal, chute lateral, chute traseiro, soco rodado, joelhada, cotovelada, enfim, um arsenal de golpes que a gente tem presente no Karatê. E a técnica que a gente tem, as técnicas presentes no Karatê, nos possibilita ter uma pancada forte, ou seja, o golpe é aplicado de forma contundente, sem contar o tempo que é muito treinado dentro do Karatê, então você tem uma noção incrível de distância e tempo que te dá uma vantagem muito grande na luta, ok? Então, deixando um vídeo aí, treinando joelhada no Karatê, ok? Um vídeo para vocês conferir aí mais um vídeo de um treinamento nosso de joelhada. Então, vamos ao vídeo. o equality do Karatê. E eu vou para você. Tchau. E queja, vamos ao público. E então, vamos ao público. E o último critério, é um vídeo. Vamos ao público e ao público. E o último critério do Karatê, 2º Far-Body, 2º Far-Body, 3º Far-Body, 3º Far-Body, 2º Far-Body, 1º Far-Body, 3º Far-Body, 3º Far-Body. E, e aí o chão, e aí o chão, e aí o chão. Tchau, tchau. E aí pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo aí, treinamento de joelhada no Karatê. É bom lembrar que esse movimento está presente no Katar Ria Yodan, no quarto Katar do Karatê Shotokan. Ok? Então nós treinamos ele também no Katar e treinamos separadamente para afinar, apurar a técnica. Ok? Deixe um comentário aí. Quem não for inscrito, se inscreva no canal para ajudar a divulgar o nosso trabalho. Acione o sininho para não perder nenhum vídeo e fique atento aos próximos vídeos. Ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.